Se entregou, bichinha? É o fim da Papa Papa M3 com o M50, agora vem no M52, querida, vem mais forte, ó. Você foi, motordão. Ó, 100% de pé. Aí você não chega, meu. Eu, que fim de carreira. Achei que ia acabar a vida com uma biela fora, pelo menos. Ó, a piscina é ali, ó. Tem que empurrar 50 metros indo pro carro chegar na piscina. Isso aí, M50 na vida. Vamos fazer voar tudo. Tá com o pé aí, não vai? Não, tem que dar uma limpada. Só não tem calça, grau. É a agulizada. É aquele ditado, né? Aguenta até o dia que quebra. Como vocês viram no início do vídeo aí, o motorzão não aguentou mais o tranco. Eu fiquei usando ele, mesmo sabendo que não deveria. Mas com a proposta também de a hora que quebrar, eu vou encostar e fazer. Eu já tô dando um talento no meu motor novo, que nem eu tinha falado no último vídeo. O motor tá ali, depois eu mostro pra vocês. Mas hoje vamos dar foco em desmontar o motor daqui e descobrir o que aconteceu, tá? Tenho, sim, já 99% de certeza que foi só a junta, né? Mas o que que eu vou fazer? Eu vou tirar a turbina, coletor, pá, vou arrancar o cabeçote. Vou aproveitar e vou arrancar também depois o bloco inteiro do motor. Vou desmontar ele fora pra ver o estado que ele estava. Eu não vou fazer esse motor em específico agora. Eu vou, como eu comentei nos últimos vídeos, eu peguei o motor de 328 que eu tinha guardado. Eu já lavei, pintei o bloco, tava dando uma ajustezinha assim na planicidade dele pra depois poder montar. Desmontei bomba de óleo, vou limpar, lavar. Eu vou avaliar as peças desse motor pra comparar com a daquele, o que que eu posso usar de bom que eu tinha no meu carro. Meu carro, apesar de ter bastante folga nos cilindros, pressão de óleo sempre foi perfeita. Pressão em lenta sempre batia 0,8, 1 bar, mesmo quente, com óleo fino. E é isso daí. Com o motor removido eu posso aproveitar, vou dar aquele banhão que eu sempre quis dar, arrancar algumas coisas que estão me incomodando ali. Aqueles acabamentos velhos que ficam por trás que a gente não consegue arrancar. Quando eu tiver sem motor eu vou arrancar. Esse amassadinho eu quero resolver, lavar bem, deixar ele nos trinques. E aí nos próximos dias a gente vai acompanhar, vocês vão acompanhar, eu vou gravar a montagem completa desse motor. Esse cabeçote, mesmo não ter sofrido nenhum aquecimento, ter sido feito há pouco tempo. Eu vou mandar para a retífica para conferir, eu já conversei com os caras, para ter certeza. Não adianta eu querer me afobar e montar rapidão para fazer cagada, né? Tem que ser consciente, melhor esperar uma semana. Então hoje eu vou só desmontar, limpar tudo. Vamos ver junto o que aconteceu. Aí o cabeçote vai para a retífica, volta. Eu já tenho todas as juntas do motor, junta de cabeçote. Peguei o jogo de baixo completo, montar retentor dianteiro e trazer um virabrequim novo. Cara, vou fazer a coisinha certa, tá? E espero que vocês curtam acompanhar esse projeto. Então vamos erguer ela no elevador, começar a drenar óleo, tirar a turbina. E vamos ver o que vai dar. Hoje é sabadão, esqueci de falar. Acho que o Gui foi viajar, vai estar só eu aí, talvez eu traga a mulher para acompanhar. E é isso daí, gurizada. Não se frouxamos. Vai uma volta mais forte, essa é a lei da vida. Primeira coisa, gurizada. Olha a cor desse óleo. Cafézão com leite, né? Coisa boa não era. Mas vamos continuar desmontando e investigar. Ó, o espação que tinha aqui, aqui a saída do escape. Apreteou tudo. Ali o coletorzão. O intercoolerzão aqui na frente, olha que bacana. Intercooler, saindo dali, ó. Aqui tá o meu radiador. E aí Aqui tá o meu radiador. Aqui tá o meu rato. Primeira parte então já desmontada, tirei o coletor de admissão aqui, os acabamentos, os dutos aí não estão tão feios não, um pouquinho de babado de óleo, normal, agora eu vou desconectar tudo o chicote para jogar ele para trás, que depois eu quero lavar o cofre, quase tudo está com a nomenclatura, não é todos, que algumas coisas eu não tinha, mas o que não tiver escrito eu vou anotar agora, e daí já vou tirar a tampa de válvulas para arrancar o cabeçote, mas infelizmente sujou bem o motor, ainda bem que vai vir um novo né, mas enfim, e eu estou bem curioso para ver qual foi o estrago na junta do cabeçote, então vamos desmontar mais um pouco aí. E aí 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 tudo solto já A última coisa que faltam é os parafusos do cabeçote E aí Eu quero, até quero dar uma conferida antes de soltar todos para ver tão bem apertado se não soltou uma coisa assim E eu queria ver vocês, se vocês já viram isso Esse tipo de função do meu progression é diferente Se eu conseguir achar um depois A maioria dos cabeçotes tem umas marquinhas por dentro Esse aqui é tudo liso E aquelas arruelas dos parafusos de cabeçote não saem Eu acho isso bem engraçado Quem já desmontou a cabeçote aí sabe que os parafusos saem com as arruelas Até é perigoso perder Só uma curiosidade aí Eu vou tentar tirar tudo junto com o coletor Porque é muito ruim de montar um lugar Então vai sair tudo pra cima Coletor de escape junto Aqui já tá tudo solto também E é isso daí Daqui a pouco a gente vai ver o estrago da junta Por último eu dou uma limpada aqui nesses itens E quero tirar o bloco fora também Pra gente poder lavar tudo o cofre Deixar zeradão pra montar o motorzão novo Então bora lá Olhando a junta assim não tem nada muito grotesco Entregando o problema Não tem nenhum ponto queimado Que ela tenha rompido Deixando passar Passar essa água Provavelmente foi empurrada mesmo Deixar Quem não sabe a junta tem várias folhas de metal Tá ainda bem colada aqui Mas provavelmente ela passou entre uma camada e outra Que não conseguiu vedar bem Já vou tirar ela Olhando o cabeçote Aparentemente não tem nada de trinca Era o meu maior medo Eu olhei entre todas as galerias de água E as sedes de válvulas aqui Não tem nenhuma que entregue nada Certeza mesmo Só depois de fazer o teste de trinca na retífica né Mas eu acredito que seja o problema da junta mesmo Menos mal Eu vou mandar revisar essa semana esse cabeçote Pra poder montar Eu vou sair comer alguma coisa Tô cansado já Mais tarde eu volto Pra tirar o bloco inteiro fora Que agora é pouca coisa Tem que apoiar o cabeçote por baixo E pau que tora Tá aí ó O motorzão já tá fora Vou começar Vou pegar pneu mate Começar a desmontar Muita coisa desse motor Vai ser usado no outro Não só tipo embreagem Mas eu vou usar esse cárter Suporte de motor Eu vou lavar durante a semana Todas as peças A tampa frontal do motor Porque eu já fiz aquele trabalho Então durante a semana Eu vou lavar tudo que precisa Deixar tudo nos brincos Pra daí a gente montar Durante a semana Pra tudo der certo No final de semana que vem Eu monto o motor de volta no carro Então vamos desmontar tudo aí Com rapidez Tá aí ó O motorzão novo Que vai ser instalado Já tá aqui na bancada Pintadinho preto Aqui estão os comandos Algumas outras peças Que vão ser montadas As juntas novas Retentores Parte de baixo Aqui tudo novo Junta de cabeçote Agora é só esperar o cabeçote Vim da retífica E terminar de montar o bichão Isso vocês vão ver Nos próximos vídeos Tanto a montagem do motor aqui Limpeza do cofre Montagem do motor E acelerar Obrigado por ter acompanhado Se inscreva no canal Dá um like E aí é nóis Tchau 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 Tchau